E eis que chega o novo ditado popular. Se Bob Dylan não vai ao Nobel, vai o Nobel para o outro entendido das letras. Oh, Gustavo, diz assim qualquer coisa romântica que... Digo, é assim, o que eu sou está aqui e o que eu conquisto está ali. Depois dão a volta e desagumem mim, ok? Porque o que eu quero, o que eu ensejo, sou o que fazem amar-me. Então, olha, comem o peixinho, senão fica frio. O que tu queres não me atires. O que tu queres não me afeta. O eu aqui e agora sou a minha prioridade. Ai, o lugar que querias estar comigo, afinal, muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, nós estamos a celebrar exatamente o quê que eu não percebi? O meu Nobel. O Nobel? O Nobel o quê? O Nobel, o Nobel, o Nobel, o Nobel... O Nobel? Mandela? De... 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 Faulkner? O quê? Não, o Nobel da literatura. Então, mas o Nobel da literatura é o Bob Dylan. Não, o Bob Dylan não ganhou o Nobel. Não, não ganhou. Ele ganhou outra coisa, ok? E não foi ele. Foi a cozinheira dele que ganhou uma estrela Michelin, acho eu. Depois é que não foi isso que eu alim. Mas pronto, olha, se ganhaste assim um prémio, fico muito contente. Não, mas a tua felicidade é tua. É o teu caminho, o teu caminho. Não me interessa. O que me interessa são as escolhas que eu faço e esta louca paixão que eu tenho por mim. Olha, tu tens a certeza que o Nobel que tu ganhaste não foi o Nobel de Economia, assim, com a teoria dos contratos, ou... ou o execo com o japonês que estudou autofagia, não, não é nada por isso. Não digas palavras à mesa. Não digas palavras à mesa. É feio. Não cai bem culpado. Não cai. Eu ganhei o Nobel porque eu sou o Nobel. O Nobel sou eu e somos um. Sendo dois, porque eu sou metade Saramago, metade Egas Menis. Isso parece um bocado Lobantunes, mas pronto. Olha, isso de ser várias pessoas é assim um bocadinho esquizofrénico. Não, não, não. Lá estás tu a falar à Peixeira do Bolhão. Tu tens noção que não mereces? Tu tens noção que estás perante um guru? Um guru? Ah, um guru. Então diz-me lá qual é o teu nome artístico? É o DJ Guru? Eu vou subir àquele palco e vou pegar o Nobel da Literatura e vou mostrar ao mundo que consigo ser completamente humilde, sendo absolutamente incrível. Sim, sim, sim. Mas eu sei disso. Eu adoro os teus livros de instruções. Aliás, os teus livros de instruções, ao pé dos livros das máquinas de lavar a louça. Está muito assim. Está muito assim. E tu vais ficar aqui e ser tu própria. E tratar dos teus assuntos sozinha. Enquanto eu vou amar-me, em frente a 500 pessoas, num congresso de metalúrgicos, que me pagaram uma nota para eu lá ir. Uma nota, uma nota. E agora com o Nobel, então, opa, ainda te pagam mais, não é, amor? Olha, sabes uma coisa? Quando tu chegares, já não me vais encontrar aqui. Está bem? Mas vai estar aqui um homem lindo, confiante e de intelecto superior que eu vejo todos os dias quando eu olho ao espelho. Há com certeza um Gustavo Santos suficiente em mim para amar o Gustavo Santos. Porque eu estou aqui, estou acima de toda a gente. Eu sou mais importante que todos. Sim, e há com certeza um Uber sem um Gustavo Santos, não é? Portanto, sendo assim, não é? Um, 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 um Obrigada.